Coloque as mãos sobre o teu coração, Pai, a noite de poder, Jesus. Pai, glórias ao teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Queremos verdadeiramente consagrar a nossa vida, a nossa casa a ti. Consagre, consagre tudo o que você faz, a Bíblia diz, e todos os teus planos serão bem-sucedidos. Então se apresente ao Senhor neste momento. Ah, se ofereça ao Senhor nesta hora e diga, Senhor, eu preciso de ti. E achei interessante as irmãs contando, Pai, que não conseguiam se libertar. Até que um dia ouviu a palavra, tomaram uma posição, uma decisão na vida e nunca mais o vício tomou conta. E é assim que vai acontecer com a sua casa, em nome de Jesus. É a palavra entrando nos corações, transformando por completo. Consagre, consagre a sua vida ao Senhor, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Ao reino dos reis, consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor. Eu te louvarei conforme a tua justiça. E cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com o meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras. Pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar. E todo ser que nele usa. Toda fé celebra-te com grande dúvida e júbilo, pois tu és o Deus criador. Toda fé celebra-te com grande dúvida e júbilo, pois tu és o Deus criador. Cante a honra. A glória. Jesus, seja agradecido neste lar ao Pai. Mais uma vez que o seu coração levou as suas mãos mais altas, mais altas, mais altas. Toda a sua fé declara a honra. A honra. A glória. A glória. Jesus, toda a honra, toda a glória. Senhor, todos os louvores sejam dados ao teu nome. E no teu nome nos apresentamos ao Pai nesta hora, pedindo a bênção. Pedindo a manifestação do teu poder nesta hora, Deus, para alcançar famílias. Alcançar pessoas que estão clamando por socorro, por ajuda. É o socorro para o doente, Deus. Como agora uma esposa falava comigo. O médico não tem mais nada a fazer. Cuide dele somente. Mas o Senhor é aquele que faz o sábio voltar atrás. O Senhor é aquele que faz o impossível se tornar possível. Os impossíveis para os homens são possíveis para ti. Desça, Deus, a tua unção sobre esta pessoa doente. Sobre este marido que a esposa pediu oração agora. Sobre aquele que está no hospital, ó Deus, se recuperando da Covid. Deus, aquele outro Senhor que já foi desenganado também pelos médicos. Mas nós estamos apresentando nesta UTI de oração vidas, ó Deus. Que precisam do milagre. Ó meu Deus, alguém diagnosticado com a esclerose múltipla. Com uma doença autoimune. Com uma doença cardíaca. Uma lesão coronária. Uma lesão ventricular. Uma lesão hepática. Uma lesão renal. Pessoas que entram na fila do transplante, ó Deus. Mas o Senhor é Deus de resposta. O Senhor é Deus de maravilhas. Deus, alcance, meu Deus, alcance aquele que está com demência. Está com Alzheimer. Aquele que era tão ativo, Deus, e hoje está dependendo dos outros. Alcance, Deus, aquele que vive com a depressão. Que vive com uma ansiedade. Aquele que Deus perdeu a alegria de viver. Alcance, Deus, é pessoa dessa família. Da família do meu irmão. Da família da minha irmã. Alcance, aquele que profissionalmente está precisando de se firmar, ó Deus. Deus, ele não conseguiu se firmar na profissão dele. E aqui está alguém da família orando por ele. Clamando, Deus. É uma esposa. É um marido. É um irmão. É uma irmã. É um filho. É uma filha. É um pai. É uma mãe. Que está no clamor nesta noite. Clamor, ó Deus, pela libertação daquele que está preso na bebida. Aquele que está preso nas drogas. Aquele que está preso na prostituição. Mas a Tua palavra diz. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós queremos a liberdade que há em Cristo. Venha, poderoso mestre, sobre este povo. Eu quero esta pessoa acordando, despertando, orando e dizendo. Deus, eu não vou desistir da minha família. Deus, eu não vou desistir do fulano, da fulana. É alguém que todo mundo deixou de lado. Deus, alguém que está escravizado pelo mal. Mas nós estamos aqui numa intercessão, Deus. No clamor nesta noite. Pela uma manifestação do Teu poder. Na vida de alguém que está no nosso meio. Que tem dito. Eu estou perdendo as minhas forças. Deixa o Senhor ser a Sua força. Deixa o Senhor ser a Sua força, minha irmã. Deixa o Senhor te levantar, meu irmão. Acredite no Senhor. Creia de todo o seu coração. Porque hoje é dia de resposta. Ah, e estamos aqui clamando a resposta do alto para a sua casa. Mas para você que tem desanimado. Para você que tem se abatido. Ah, você que tem entrado um conflito muito grande na sua mente. Mas hoje é dia de sabedoria do alto. Poderoso és tu, Senhor. Poderoso és tu, Senhor. Para fazer o impossível se tornar possível. O mal não resiste o nome de Jesus. O mal bate em retirada. Somos de Cristo. Somos do Senhor Jesus. E eu estou clamando a Tua força para este meu irmão. Estou clamando a Tua força para esta minha irmã. Levante quem está abatido. Tire essa pessoa do laço do passarinheiro. Essa que está presa em obras de bruxaria. Essa que está presa em obras de magia negra. Me dê aqui a palavra do conhecimento, Senhor. Para que essa pessoa saia do cativeiro. Essa que no passado batia a cabeça, Deus. Essa que no passado oferecia coisas, Senhor. Aos guias, entidades. Essa que fazia oferendas. Hoje ela é uma nova criatura. Mas Deus, ela tem sido atacada esses dias. Mas o Senhor é por ela. O Senhor é a força da vida dela. Levanta-te, meu irmão. Não temas. O Senhor está contigo. Não te assombres, porque Ele é o teu Deus. E a mão do Senhor está sob essa reunião. Para abençoar. O poderoso Mestre está sobre nós. Levante as suas mãos e creia. Creia na vitória. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor. Toda a honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor. Receba, Senhor, o nosso louvor. Receba, Senhor, a nossa adoração. Receba o cante do Jesus. Senhor Jesus. A honra e toda a glória sejam dadas ao Senhor. A honra A glória A força Que o poder Porta altamente a ti, Jesus Aleluia E o louvor Seja agradecido, ó Deus, a nossa vida Seja então caro neste lugar, ó Deus A glória A glória A força Porém 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 Existe agradecido Na nossa casa, ó Deus E ele que me enviou Aleluia Aleluia Por todas as suas forças da igreja Em todos os dias Jesus, cante Amém Glória a Deus Bem-vindos em nome de Jesus Podem sentar, por favor